O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fase racional Não estão sabendo O caminho do bem Leia logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar Que o mundo inteiro O caminho do bem Não saberá O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Leia logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem A CIDADE NO BRASIL